Esse pessoal está aqui para ouvir e aprender sobre empreendedorismo. O local é o Centro de Tecnologia e Inovação, que fica na Rodovia Imigrantes, em São Paulo. A parceria CTI-SEBRAE existe desde o ano passado. Durante o mês de abril, várias oficinas são programadas. Para participar, é só se inscrever gratuitamente pela Central de Atendimento do Centro de Tecnologia e Inovação. O Centro Paralímpico Brasileiro, que fica no mesmo local, estendeu o convite aos para-atletas. Essas oficinas vamos ter, oficina de fluxo de caixa, equipe motivada e ganho mercado. Então, nessas oficinas, nós vamos passar o conteúdo do SEBRAE para que eles possam empreender ou até quem já é empreendedor está se aperfeiçoando. A palestra inicial é da Solange, analista de negócios do SEBRAE São Paulo. Por algumas horas, ela passou e recebeu informação. Uma troca de experiência que faz parte do programa. Empreender, seja lá como for, em momentos de crise, pode ser uma solução. É uma opção possível, desde que esse potencial empreendedor busque informação, se prepare para se inserir no mercado no qual ele pretende atuar. Os presentes são pessoas com deficiência em fase de reabilitação e familiares. Elas são orientadas para o desenvolvimento pessoal e o resgate da autoestima. Eu acho importante a palestra mais pelo know-how que tem para conhecer pessoas, ver os tipos de negócios diferentes, também aprender e estar passando as situações do nosso dia a dia, de que tem pessoas querendo abrir negócios, a gente já tem. E a ideia é passar a nossa experiência também, isso poder ajudar e também ser ajudado. Hoje o mercado está bem concorrido, então a gente tem que estar trabalhando com isso. E esse tipo de palestra empreendedorismo é interessante e importante para quem quer empreender e até para a gente que já empreende e precisa de dicas, de orientações, porque hoje o mercado está grande nesse ramo que eu atuo e se diferenciar é importante. Aos 77 anos de vida, artesã Dona Neuza também está lá, aprendendo. Fui orientada para vir fazer esse curso, assistir essa palestra, por conta que você tem dificuldade aí fora. Não tem quem te orienta, não tem nada, então é bem assim, você está no escuro. E hoje me alertou, me abriu, me deu muito espaço para outros empreendimentos, com certeza. E hoje me alertou, me abriu, me abriu, me abriu, me abriu, me abriu, me abriu. E hoje me alertou, me abriu, me abriu, me abriu, me abriu.